Manifestantes saíram do Parque Alfeld no centro de Juiz de Fora e seguiram até a companhia de comando da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha no bairro Mariano Procópio. Na porta do quartel, o grupo cantou o hino nacional e gritou palavras de ordem com pedidos de intervenção federal. Acombra-se forte! Intervenção! Federal! Intervenção! Federal! Intervenção! Federal! A gente tem certeza que teve fraude e a gente quer uma intervenção mesmo porque do jeito que está, não dá para ficar. A gente é do Movimento Levanta Brasil. A gente reuniu o pessoal no grupo do WhatsApp para a gente não deixar o Brasil cair na mão de um ladrão bandido que é o Lula. A gente não pode deixar as fraudes que aconteceram nas urnas. A gente está pedindo um movimento e um posicionamento do Alexandre de Moraes a respeito disso, porque a gente não aceita isso. E quais fraudes seriam essas? A votação, né? Porque a gente viu e a gente sabe que teve a votação maior para o Lula, sendo que a gente não foi isso que aconteceu. Estamos aqui hoje por uma intervenção federal. A maioria do pessoal que está aqui não aceita de fato o que aconteceu em tudo da eleição. A gente está lutando pelos nossos direitos de cidadão. A gente está fazendo um movimento aqui pacífico, sem briga, sem nada. Somos da direita, sim, mas é pelo bem do Brasil. A gente não aguenta mais todos esses escândalos de corrupção. Isso no nosso país não pode acontecer mais. A nossa bandeira não pode ser vermelha.